O Estado do Paraná vem num processo de transferência do serviço público para o setor privado. De que forma? Das mais diferentes formas. Agora, recentemente foi aprovada a lei das organizações sociais, que ainda não foi efetivada. Há agora o projeto na Assembleia Legislativa tratando da Fundação Estatal e Direito Privado. Só que antes disso, outras formas ocorreram. Por exemplo, o Centro Hospitalar de Reabilitação foi transferido integralmente para a Associação Paranaense de Reabilitação, por exemplo. Uma forma de privatização. Os hospitais regionais do Paraná, vários deles, têm a sua administração com a iniciativa privada. É o caso do Hospital Regional de Campo Largo, que quem administra é o Hospital Pequeno Príncipe. Nós temos os consórcios intermunicipais. Dentro do Hospital do Trabalhador, nós tínhamos diversas cooperativas, cooperativas de médicos, de radiologistas. Nós tínhamos a Fundação da Universidade intermediando mão de obra. Então, são várias formas de delegação do serviço público para a iniciativa privada. Legenda Adriana Zanotto